Faz semanas que temos recebido no sindicato uma série de mensagens, ligações, às vezes anônimas, às vezes pedindo para não se identificar, inclusive, o que é estranho, de colegas do Banrisul preocupados com a situação da nossa serraria. Aqui é onde os empregados do Banrisul, suas famílias, seus amigos, sempre estiveram na região de Porto Alegre para se encontrar no final de semana, para fazer os cursos da Universidade Corporativa que o Banrisul oferece. Porque corre pelos corredores do banco, e é crescente o boato, de que estaria sendo preparada para a venda a nossa sede social. Bom, já temos o debate sobre a Banrisul Cartões que não está bem claro. Um fato relevante, para dizer no mínimo estranho, sem informações, sobre a Banrisul Cartões. E esse boato sobre a serraria alimenta a nossa preocupação com o patrimônio dos banrisulenses e dos gaúchos e gaúchas. Porque a sede da serraria, mais do que um patrimônio financeiro, é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, e um patrimônio sentimental da família Banrisul. É um espaço caríssimo para o Banrisul, caríssimo para a sociedade. Uma área de preservação, onde vários projetos sociais, como o pescar, o próprio DTG dos banrisulenses funciona aqui, os torneios de esportes, as áreas de lazer, os treinamentos, como a gente sempre fala. Portanto, nos causa muita preocupação essa discussão sobre a serraria talvez estar à venda. Queremos saber o que está acontecendo e viemos aqui verificar, visitar o nosso espaço, que está fechado corretamente durante a pandemia. Mas tenho certeza que no pós-pandemia será muito importante para a empresa e para os seus funcionários.